Gente, eu virei o Mickey, eu virei o Mickey, muito bem eu sou o Mickey, Mickey, Mickey eu te amo Mickey Hoje eu estou aqui na cidade, hoje eu não sei onde eu estou, hoje eu estou no lago, hoje eu estou na selva, hoje eu também estou na selva Olha aqui, oi gatinha, gente, eu estou no lago muito igual a essa aqui, o Mickey, ela é a Jô Jô Oi gente, agora eu tenho uma boca gigante, muito grande, mas é muito grande mesmo Eu com maquiagem e eu sem maquiagem, eu com maquiagem, eu sem maquiagem Oi, eu tenho 9 anos de idade Sim, eu sou a irmã do Lucas Neto de coração Eu tenho 9 anos e eu faço aniversário dia 25 de julho Sofia, beijinhos Eu gosto muito de frio, mas eu amo calor também Olá Marta, beijinhos Eu não moro com o Lucas, eu moro com a minha mamãe Mônica Eu adoro praia, mas eu prefiro piscina Eu estou morrendo de saudade, dai, já já eu estou aí para a gente bagunçar muito O meu signo é leão Brrrraaa 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 A minha comida preferida é macarrão com carne Eu acabei de passar para a quarta série Estudem muito, hein Eu gosto de unicórnio, mas eu prefiro sereia Até porque eu sou a sereia aquática O meu filme preferido da Disney é Ariel e a Valente Eles são muito legais O que eu mais gosto de fazer é gravar vídeo com o Lucas São muito divertidos A minha cor favorita é azul E, Railone, beijinhos Tchau